Bitcoin segue lateral pelo gráfico diário, tem feito muita coisa ultimamente, está bem chatinho, na verdade, o mercado de cripto, difícil acertar qualquer coisa no momento, somente tentativas pelo risco, mas assim, entendendo que ele está consolidado, aqui é um ponto para a gente ficar de olho, então se ele resolver segurar por aqui dentro da consolidação, ele ainda pode voltar para testar o topo ali. A questão é que nos tempos gráficos menores, ele precisa ficar um pouco mais interessante, um pouco mais bonito, tá? Eu estava até observando hoje mais cedo aqui, a gente tem uma reunião, a gente sempre conversa sobre Bitcoin, para ver como que ele está, né? E eu estava observando bem na hora da reunião que ele estava testando uma linha verde, com duas linhas vermelhas para baixo, e eles já tinham falhado anteriormente, e acabou falhando mais uma vez, tá? Então, voltando para testar a próxima linha vermelha, essa linha vermelha aqui nos 36.800, ela trabalha como suporte, porque ela está alinhada para cima em relação à segunda linha vermelha, tá? Não quer dizer que ele vai reverter, né, que vai estourar para cima, pode ser que ele simplesmente faça isso, venha testar a linha vermelha, bata a cabeça e mande para baixo novamente, tá? Então, por enquanto, bem difícil, né? Ainda é para baixo. Próxima alva aí do Bitcoin pelos gráficos curtinhos, né? 30 minutos está no 36.800 aqui, 780, né? Gráfico de 120 minutos. Mesma coisa, 780 também. Inclusive, é o fundo anterior, né? Ali nos 37 mil. Então, fica de olho, vamos ver se ele segura, né? Está na região aí de fundos anteriores, vamos ver como ele vai reagir por aí, tá? Mas, por enquanto, nada para fazer, né? Consolidado, movimento de queda, está em uma região de fundo, difícil procurar qualquer coisa relacionada à venda, quem tiver de olho em venda aí, né? No mercado futuro, alguma coisa do tipo. Então, difícil procurar venda aqui, porque está no fundo já. Então, pode ser que ele acabe fazendo um repique, aí quem vende aqui acaba vendendo no fundo e o preço acaba voltando, tá? Se ele segurar por aqui, aí a gente fica de olho nos tempos gráficos menores para ver se ele faz algo parecido com isso. Pelo menos para testar essa linha verde, né? E aí, se ele fizer isso aí, a gente tem algumas oportunidades de curto prazo, mas vamos esperar ele virar para cima novamente. Beleza? Então, Bitcoin segue lateral. Por enquanto, nada para fazer, né? O que é 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 o que é?